Ué, os caras, peraí, vai mudar de lado, né, não, os caras picaram overpass e preferiram começar de TR, ué, caraca, que diferenciado, hein, velho, beleza, né, né, beleza, vambora, porque comecei, se fizeram cardio todos os dias, mas, putz, eu tô com o dedo do pé quebrado, mano, como é que eu vou fazer cardio, velho, aí, Vitão, parabéns pela formatura aí, mano, em relações públicas, mano, parabéns, cara, Deus abençoe aí, velho, e, nossa, tá rolando um acelero no fundo, acho bom aí a galera dar uma reposicionada, porque vai ser pro bombe da alma, o maluco já tá cravado, não conseguiu conectar os disparos, o maluco tá pegando informação, mas isso pode dar muito bigode, bom, pelo menos o Pesa chegou, fez aí, nossa, essa garazinha machuca, viu, Pesa, se tu fizer ela no lugar certinho, toma, pega o primeiro, pega o segundo, meu Deus, beleza, maluco, 3K pro maluco, que pistol, ai, não conseguiu conectar, mas o piru já chega na contenção, pega mais um, é eliminado, 2x1 aí, o sueps tá sem a bomba, rasgado, caraca, em XNS, que mirinha neném, é permitido ganhar pistol, velho, meu amigo, é permitido ganhar pistol, 1, tínhamos, né, zero detonante, amém, irmãos, MP Costa, obrigado aos 10 meses, vida, tamo junto, oi, minha querida, salve, o Tchelo tá encaixado, jogando redondo, o Xota tá matando geral, como sempre, o Xota é muito forte, né, velho, o Xota é nosso menino prodígio, o Xota, né, velho, ah, mano, pega o primeiro, o Malbis, não, opa, maluco, é isso, mata ele, rasgado, que isso, maluco, tá encaixadinho nesse mata, hein, mano, 2 rounds, maluco, já tá com 6 eliminações, 2, te amo, né, zero detonante, vamos esburfar esses caras, só pra eles ficarem espertos, vamos passar o piru, piru, vamos passar, cara, é, Fih, galera, tô sem chip no momento, velho, a gente precisa, a gente precisa achar um chip da hora pra mim, velho, sem meme, a nossa missão desse ano de 2022 é me achar um chip da hora, velho, mas eu não quero qualquer chipada, hein, galera, tem que ser um chip neném, eu quero um chip neném, velho, vamos achar um chip neném? Boa, Malbis! Um por um, relaxou, calmou, os caras tão subindo, nossa, os caras tão rotando B, nossa, os caras tão rotando B, beleza, tem um cara na liga, vai dar bom pra gente, esse pique da liga, se Deus quiser, se o cara não fizer um locker muito safado, se os caras passarem tudo, velho, nossa, vai ser meio abalo, putz, XNS, beleza, faz o pé, beleza, piru, nossa, agora vai dar bigode, nossa, sabia que ia dar bigode, velho, os dois estavam mal posicionados, velho, pra, 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 pra tancar, duas HE bomb, duas HE bomb, duas HE bomb, tá plantando rápido, mais uma, mais uma, mais uma, nossa, três de vida, peraí, guys, vou ter que atender minha mãe, e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? 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 não pode, galera. FNX não pode porque o FNX é muito amigo, né, velho? Não dá, mano. Não dá. E a FNX me imagina tu tancar a FNX, velho? Porra! Meu Deus, cara. Tancar a FNX é unbelievable. Imagina tu namorar um FNX? Impossível, velho. Impossível, velho. O bicho é muito moleque piranha, mano. Galera, não pode ser moleque piranha, galera. Eu não gosto de moleque piranha. Eu gosto de homem comportadinho, galera. Não gosto de moleque piranha. Meu Deus, cadê a tela do Malbis? Número 4. Beleza, a Malbis confiou no maluque, hein, Malbis? Que isso, hein? Ai, 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 ai! Rasgou o maluque. Beleza, mas calma, calmou, calmou. Rasgado. Que isso? XNS! Eu gosto dessas rasgadas, hein? Eu gosto, viu? Rasga mais, XNS! Rasga! Rasgado, o peru rasgou. Sete, te amo, né? Zero detonante. Galera, obrigada, viu, mano? Obrigada aí por... É... Vocês me apoiarem, viu? Nesses tempos difíceis aí. É... É, mano, a força que eu preciso, velho. Obrigada, mano, de coração. Aí, tamo junto, velho. Te dando há três meses. Espero te dar muito mais, minha loira. Princesa maravilhosa, perfeita, cheirosa. A Rafa Lopes chegou para lhe dar amor. Lhe dá uma chance. Vamos dar um selinho de amizade. Te amo. Até perdi os botão, mano. Até perdi os botão, mano. Os caras tão matando. Eu não sei nem onde é que tá os botão, velho. Ai, ai, ai. Quase. Quase pegou. Quase pegou, XN. Rafa, obrigada pelos três, meu amor. Rafa Love, velho. Vocês são as melhores pessoas que tem, cara. Não tem como, velho. Muito bom, mano. Calmou. Um minuto e dez de round ainda. O Sutter tá tentando pegar uma informação. Agora sim, eles estão juntando ali pra região o cuidado. Tem jogador ali pulando no bombe. É o pesadelo. Já espotou. Toma essa HE. Não foi neném. Não foi neném. O Peza tá esperto ali. Tá pegando info no bombe da A. E aparentemente vai ser na dele, hein, mano. Já tá rolando um domínio. Tem jogador pelas costas. Quem que tá lá, velho? Malbs MD. Pega o primeiro. Cara, o cara plantou. Pega o... Rasga ele, Malbs. Rasgada. Rasgado. Sem tempo, irmão. Oito. Te amo, né? Zero detonante. Sem tempo, irmão. Malbs MD. Foto de anime, né, velho? O que rolou? Não faz isso, pesadelo. Que feio. Deixa ele fazer, dona Peza. O pesadelo é que nem eu, mano. A gente gosta desse CS com rivalidade. Que a gente rasga de atirar no corpo. Pra gente rasga de pichar os caras. Rasga de, tipo, rivalidade, mano. É isso, velho. Tem que rasgar, dona Peza. Deixa ele ser feliz. Deixa ele ser neném, cara. Eu adoro quando ele faz isso, dona Peza. Desculpa. Eu já falei pra ele isso. Eu tenho que assumir as minhas decisões. E a minha decisão é que eu adoro quando ele faz isso. De culpa. De culpa. Vai, bebê. Me pede pra fazer. Nossa, galera. Vocês sabiam que o The Vice, o BT tava me contando, que o The Vice passou a cal pra ele de quando ele perde campeonato. Enfim, quando ele faz as paradas. Ele vai num spa. Aí eu tô pensando que esses dias tão meio bad na minha vida. Acho que eu vou num spa. O que vocês acham? Ficar lá uns dois dias no spa. Bem suave. Bem neném. XN, XN, God, spot. Boa, Piru. Machucou, mas beleza. Tá espotado. Aí tem jogador espotado. Piru vai renovar. Essa smokezinha. Vamos valorizar. O Peza tá bem posicionado. Já o pé tá cortando a rotação full dos caras. Meu Deus, atirou, Piru. Beleza. Beleza, Peza. Guivamos a A, hein, mano? Guivamos aí, apostamos no bombe da B. Fizemos o pique. Agora a gente pode reposicionar. Olha a jogada estratégica da Tiamo, né, galera? Eles guivaram o bombe da A pra bater no bombe da B. Pegaram informação ali pela liga, né? Já conseguiram uma eliminação. E agora conseguem se reposicionar pro bombe da A em dois jogadores. Vão com todo cuidado, que já pode ter jogador avançado. Não tem. Então vai dar tempo deles chegarem no time aí pra se reposicionar. Posicionar na entrada pro fundo aí. Tem três jogadores, como vocês podem ver no minimapas. Galera, quando eu tô assistindo o jogo pra poder narrar pra vocês, tem que sempre saber fazer a leitura do minimapa, né? Porque é ali que a gente sabe, né? Onde é que estão os jogadores e tals. Hum, calmou, calmou. Rola flash. Olha o Malbis. O Malbis já tá muito bem posicionado. Vai abrir pra ele o jogador. Toma essa rasgada aí pra tu ficar esperta. Espertou, né? E o cara comeu pro banco, mano. O cara comeu pro banco. Ai, pesadelo curioso. O que é isso? Ai, cara. Faltou um segundinho. O cara pichou nós. Oito a um. Oito a um. Ah. O que esse guatemaltecozinho joga não tá escrito, né, mano? Esse bicho joga, velho. Esse moleque joga, velho. Mas, ó, agora a gente perdeu, velho. 3x1, né, velho? Tamo ganhando. Tamo dando espanco. A gente tá. Mas, pô, não pode dar esse tipo de vacilo, velho. Não vamos. Não passareis a mãos nas cabeças. Não passareis. Não passareis. Foi bad round. Aí a gente tem que ficar esperto. Porque não é legal, velho. Não é legal. Tem que evitar. Evitar. Cara, e até agora eu não... Eu não... Eu não sei por que que a gente tá no trend topics lá de CSGO, velho. O que aconteceu? Que a gente tá no trend topics. Beleza. Beleza. Beleza, Malbis e Maluque. Beleza, Maluque. C4 é nosso. Era isso que eu queria. Um avanço bem neném. Já sabemos que tem um jogador na liga. Aí já foi espotado. O Maluque, mano, já fez a Molotov. Tá pegando mais uma Molotov pra ele poder mirar ali na região do parquinho. Tem que chegar alguém pra ajudar o Maluque. Já chegou na contenção. Meu Deus. Que isso pesa do céu, velho. Não faz isso comigo, não. Maluque. Rasgado. Rasgado. Piruzado. Nove te amo, né? Um detonate. Vambora. Nazinha vai virar streamer de banheira? Cara, assim, vou falar pra vocês, velho. Se nada der certo, não. Porque, galera, imagina, velho. Eu lá na banheira, vocês dando sub, eu escrevendo seu nome no braço, tomando uma. Que vida difícil. Não. Quero não. Pra mim, estar vindo fazer parte dessa família é muito satisfatório. Salve, Rony! Satisfatório é ter vocês aqui, cara. Obrigada aí pelo carinho. Mesmo com um delay de 150 segundos, aí sei que atrapalha pra caramba a interação com vocês no chat. Agradeço também a torcida aí pela Team One. Porque os meninos merecem também. Então, tipo, velho, muito obrigada. Muita gente acompanhando os caras, né, velho? Isso é muito bom, muito legal, real. É real. É legal. 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 Bom, apostamos no seta. Ai! Que timing, mano. Meu Deus, tá passando. Põe a mira, Piru. Meu Deus, tem jogador ali. A gente já explotou. Pega o primeiro. Beleza, Piru. Mais uma eliminação pro Piru. 2k pra ele. Valorizou. Caraca, olha o cara varando, mano. Nós. Caraca, velho. Que varado de eagle. Ó, câmera girl. Fala dela, velho. Que mulher. Que mulher. Só perdeu uma kill. Só perdeu uma kill. 10 team 1. 1 detonate. Esse seria o começo de uma entregada. Jamais, cara. Jamais. 10. Te amo, né? 1 detonate. Que vai ser detonado. Detona eles, mano. Salve, estaca. Nossa, a narração é gosta demais. Obrigada, cara. Mas é uma narração moral. É uma narração moral. Bora ver ali. Porque tá rolando um acelheiro. O Malbis MD já deixa uma HE. Não conseguiu machucar os jogadores. Vai rolar flash ali. Vai ser tudo na mão do Malbis. Calmou, Malbis. Os caras tão aí. Toma cuidado. Pega o que é isso, Malbis. Ai, não conseguiu. O Malbis. O Malbis. O Malbis morreu antes de eu mudar a tela, galera. Mas ele matou um 3x3. 3x3, neném. Aí o Piru. Meu Deus. Piru. O cara tá de AW, Piru. Calma, meu. Calma, meu filho. Calma, menino. Calma. Calma, menino. O Peru. O Peru é o 2. 2, 5 e 3. 2, 5. 3. 2, 5, 3. 3. 2. 3. 2. 3. 3. 2. 3. Caraca, esse setup tá gostoso. Pega o primeiro. 2. Passou, Piru. Passou. Fecha, pesa. Pega o primeiro. Finaliza. Que apostada neném da T1. Aí, aposta no bombe. 11, te amo, né? Um detonante. Eu gosto assim. Eu gosto assim, velho. Se nada der certo, vira bailarina do Faustão. Coitada das bailarinas, né, mano? Eu tinha uma amiga minha que a irmã dela era bailarina do Faustão, velho. A rotina era extremamente exaustiva e, tipo, a mina recebia mó mal, saca? Era muito badara, velho. Ser jogadora do Faustão... É, jogadora dançarina do Faustão, mano. Ó a gaezinha neném. A gaezinha neném neles, Malbis. Ai, que a gaezinha gostosa, cara. Ai. Vazou bracinho ou não vazou? Boa, Malbis. Um por um. Calma, maluque. Toma. Beleza. Vamos reposicionar. 4x3. A vantagem é nossa. Adulta, Tim Wan. Cara, eu... Mano, quando a Tim Wan quer jogar adulta, velho, e jogar neném, a gente joga muito bem, velho. Ó o Peru. Deixou o Sutter com 32 de vida aí nessa varada aí na região do cimento. Beleza. O XNS já tá posicionado ali onde você não toma esse pique varadinho. Os três jogadores estão se posicionando pro bombe da B. O maluque já tá... Mano, tem um jogador na liguinha ali, mas ele não tá fazendo nada ali. Ele vai fazer um lockerzinho só mesmo. Rola ali uma flash. O XNS tá espotado, mas não vai queimar na Molotov. Deixa com 30 de vida aí. Meu Deus. Peru, Peru. Pega o primeiro. Valorizou. HE no pé. Capturado. E agora sobra apenas o Sutter aí na região do cimento. Não sabe o que fazer, né, cara? Não sabe o que fazer, hein, mano? Eu também não saberia, velho. Tá tomando tiro. O pesadelo tá nas costas. Já foi fechado. Aí, maluque tá... Mano, esse cara aqui... Eu não queria ser esse cara aqui, não, velho. Olha só o setup dos caras pra pegar o cara. Ih, ele tá voltando, pesa. Rasgou. Foi guardar. Não dá mais tempo. Sem tempo, irmão. C4 dropada. 12, te amo, né? Um detonate agora sim. Não, você ganhou a camisa da Team One? É... Cara... Dona Pez, eu vou ganhar a camiseta da Team One, mas essa vai ser personalizada com o meu nome. E aí, eu quero a que você falou que você ia me dar, né? Com o nome do pesadelo. Só que eu acho que você vai ter que me enviar, porque quando que eu vou encontrar você, Dona Peza? Não tem essa previsão, né? Então, tipo... Você vai ter que mandar pra mim. Toma essa HE. Nossa, que... Ô, eu vou começar a fazer essa HE na Overpass, velho. Cara, que HE neném, velho. Só esmocar ali a meiuca e, velho, rasgar essa HE, cara. Meu Deus. Meu Deus, o cara tava embaixo do Malbis. Nossa, cuidado, maluco. Cuidado que pode bigodar, viu? Nossa, o Peza foi pro saco. Meu Deus. Bom, o XNS pegou um. Maluco. Ai, cara. Faleceu, né, mano? Que abalo. Ó, coitado do maluco, velho. Só o pó da rabiola. E o XN tá subindo, hein, mano? Dá pra tentar, né? Porque, tipo, mano... Doze a um. Os caras têm dinheiro. Vai ser, né, o último round. Não tem por que guardar essa arma, velho. E quanto mais... Nossa, que abalo. E quanto mais arma ele tirar, melhor, né, velho? Só que os caras tão adultos demais, velho. Olha os caras de adulto, velho. Os caras guivaram o bombe e vão tudo pegar lá de trás, velho. No passinho do romano. Ai. Ai. Não conseguiu encontrar, atirar armas. Doze Tinwan, dois Detonate, velho. Um dia quero entrevistar você para o meu podcast. Pô, eu precisava ir em podcast, né, velho? Eu não fui ainda em nenhum. Letícia, não é pra sacrificar a minha dona pesa, velho. Porque a minha pesa, a dona pesa... Ela ainda não precisa ser sacrificada, não. Que tá suave aqui. Oi, Napa! Dormiu bem aí, Napa? Vai, bebê. Me pede pra fazer. Meu Deus. Nossa, que molotov foi essa, cara? Calmou, calmou, pesa. Boa, maluque. Que jogadinha, hein? Ó, XN conseguiu uma eliminação. Ai. Linda, pesa. Beleza, deixou a cal. A gente já sabe onde esse cara tá. Toma, rasgado. Treze, te amo, né? Dois Detonate. Eu gosto assim. Gosto assim. Gosto assim. Gosto assim. Gosto assim. No jantar de família. Ai, vocês são uma piada, velho. Na, 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 na. Olha, Letícia, que falsa. Ah, nunca, nunca ganhei nada. Que falsa, Letícia. Tu ganha um monte de coisa, velho. O Lucas Magnago já te deu skin. É, vários seguidores já te deram skins. Para de ser falsa, Letícia. Sua falsa. Se fingindo pra ganhar coisa, Letícia. Vou te mandar meu endereço, então. Viu, dona Pesa? Me manda seu WhatsApp, dona Pesa. Ou pode mandar na minha caixa postal também, viu? Mas espera ele chegar, ô dona Pesa. Espera ele chegar, porque daí ele assina pra mim. Daí ele manda assinada pra eu guardar. Ela não olha o chat, como não, pô. Eu tô olhando agora. É que tá com delay, Napa. É, tá com dois min de delay. Aí acaba demorando um pouco. Tipo um pocaço, na verdade. Nossa, galera. E eu falando em cadeira gamer, que eu acabei... Acabei... Acabei lendo aqui. É... Eu fui ver uma... Eu fui ver uma... Como é que fala? Fui ver uma casa pra comprar. E uma das fotos do quarto do cara... É... O cara tinha uma DT3, tá ligado? Você acha que o cara não é gamer, mano? Você acha que o cara não é gamer? É claro que o cara é gamer, mano. Eu ainda estou no começo, nove episódios. Mas quando estiver mais estourado, curtir a dar você a conhecer os portugueses. Que esses? Ah, são os Tugas. São os Tuguinhas, mano. Te amo, né? Bora, galera. Bora agilizar aí, meu irmão. Porque a gente quer ver terminar esse jogo aqui, cara. Porque isso aqui já acabou. Isso aqui já acabou. Esse jogo já foi. Bora agilizar aí, meu filho. Bora agilizar que esse jogo aqui já é nosso. Esse jogo já é nosso. Bora agilizar aí, né? Bora dar aquela básica agilizada, né? Básica agilizada. Básica agilizadinha, mano. Que vai perder, mano. Vocês vão perder, velho. Não adianta. Não adianta. Não tem o que fazer, mano. Vai rolar, vai rolar a queda, mano. Você venderia o seu canal para um shake para fazer live só para ele? Eu não. Jamais. Pra quê? Cara, dinheiro não me dá esse estesão, não, galera. Tipo, mano. Eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão, tá ligado? Eu nunca fui uma pessoa que ligou para... Que, tipo, ligou não. Vamos mudar a palavra. Porque quem fala que não liga para dinheiro, tá mentindo. Mas eu nunca fui uma pessoa presa a isso, tá ligado? Todas as minhas amigas, né? De time, etc. Eu convivi muito com uma galera que não tinha, tipo, condições financeiras legais, assim. Tipo, a gente, né? As meninas batalhavam muito para, tipo, velho. Às vezes até ir em campo e não ter dinheiro para comer, tá ligado? Então, tipo, desde muito nova eu convivia com essas realidades. E eu aprendi o que realmente importava, tá ligado? O como a gente era feliz. O como a gente, tipo, velho, lutava por umas paradas que não era vinculada a dinheiro. Porque, na verdade, quando a gente jogava CS, nunca teve nada a ver com dinheiro. Por quê? Porque eu não ganhava dinheiro jogando CS na época que eu jogava. Então, velho, a gente fazia aquilo por realizações pessoais, sabe? Então, nunca foi um rolê preso a... Preso a dinheiro, entendeu? Então... Eu jamais, tipo, venderia meu canal para fazer live para um, cara. Tipo, porque o rolê do dinheiro não é algo que me prenda, assim. Eu faço porque eu amo mesmo, velho. Tipo, as pessoas têm que entender que, velho, é o coração, saca? Você faz porque você ama. E o ganhar o dinheiro é uma consequência do amor que você deposita no que você está fazendo, entendeu? Pelo menos para mim é assim. Kill de badaras com coisa no meio da tela? Não, é porque não está live ainda. Os caras não deram red ainda. É por isso. Dona Pesa está querendo mandar a camiseta para todo mundo? O Nitro saiu do Valoras. A hundred thieves. Mano, bora a gente sair. Cara, ainda bem, né, mano? Eu quero, hein? Eu quero o Nitro de volta para o nosso Céssudo, velho. Eu quero o Nitro de volta. Ô, Dona Pesa, não manda a camiseta do Pesadelo para a Letícia, não. A única mulher que vai receber a camiseta do Pesadelo sou eu. Que palhaçadinha é essa, Dona Pesa? O que é isso? Esse benefício não é da Letícia, não. Opa, está live. Está live. Vai rolar acelero. Vai rolar pipoco. O Chau já pegou a informação. Está aparecendo GC isso aqui, velho. Vamos decorar os numerozinhos? Quem que está vindo correndo? XNS, né? Vamos pôr no XN. Já espotou o primeiro. Já tomou o HS. Está com 3 de vida. Já sai correndo. Vai se reposicionar. Correu. Pega ladrão. O Bombe é nosso. O Pesa já pega o primeiro. Ai. Rasgada aí por dois jogadores. Malbs, MD, número 9. Puta, é um maluco. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Número 6. Deu bom, deu bom. Consegui mudar a tempo, galera. Ai, cara. Beleza, Malbs. Calmou, Malbs. Mas para que dar esse pique, nenê? Está defusando direto. Puta que pariu. Ai, 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 ai. Ai, não consegui. O XN é proibido ganhar pistão. Meu amigo, velho. 13 Team 1. 3 Detonate, velho. Tudo bem, Riozeiro? E você, mano? Racharam uma pizza pra oito. Já fiz isso na lã e compraram uma dolly de dois litros. Cara, o Napa, quando a gente ia jogar na LC lá em... Como é que é? É lá no Tatuapé? A gente ia numa padoca, mano. Onde o PF era, tipo, sei lá, 10 conto. E nós rachava, tá ligado? Filézão de frango... Filézão de frango a milanesa, saca? A gente rachava, velho. E dava pra dividir, viu? A mais essa divisão aí, velho. Cara, eu acho que o Malbis vai conseguir pegar um espaço legal, velho. Quem que tá ali na liga, mano? Peru. Mas, ó, ó, ó. Nossa, vai de walk, guys. Vai de walk, vai de walk, pelo amor de Deus, mano. Boa, Malbis. Calmou. C4 tá sendo plantada. 4x4. O round ficou interessante pra gente. Né? Calma, ó, mano. O maluco tá cravado ali. Puta merda aí, fodeu. Mano. Ai, na direita, Malbis. Ai, cara. Não era o Malbis, era o Peru. O cara ficou com 8 de vida. O cara que tava defusando. 13x4, mas não tem problema, galera. Não tem problema. Tá tudo sob controle aqui. Boa noite, Giovanni. Ih, sai fora. Quem gosta de beber e papo anjo é você. Ele tem a sua idade, Letícia. Lol. Code HE. Vambora, HE pegou, HE pegou, machucou. Pega ele, XNS. Rasga ele, Peru. Rasga ele. Esse cara tá abalado. O bombe da B, a nossa, C4 tá sendo plantada. Já pode plantar, sobrou só o suarcos. E ele tá abalado, viu? Ele tá abalado, Peru. Ele tá abalado. Rasga ele, Peru. Rasgado, rasgado. 14, te amo, né? 4 detonante. Aí sim, hein, mano? Agora todo mundo tá pedindo camiseta, velho. Não liga, dona Peza. Ela tá com ciúmes. É lógico, eu não gosto de ficar dividindo camiseta do meu jogador com outras mulheres, dona Peza. Não gosto. Entendeu? Não gosto. Gosto, gosto não. Hum, Albes. Que killzinha neném, hein? Que killzinha neném, cara. Adoro essas killzinhas neném. Que outra? Meu Deus. Meu Deus. Misericórdia. O que que tá acontecendo? Beleza. O cara se matou, velho. O cara se matou. O Silas deu dois, que é outra. E os caras se mataram, velho. Muito bom. Aqui é 15, velho. Pode pôr na conta. Peru já dominou o bombe. Já tá avançadaço. O cara tá com 20 de vida. Não tem o que fazer, não, Silas. Mas pode perder essa eagle, velho. Pra que guardar? Toma. 15, te amo, né? 4 detonante, velho. E aí, Ness King? Tudo bem? Valoriza, valoriza. Osso pra cachorro. É, Dona Peza. A Lidice é um pouco complicada, velho. Mas não que ela não seja de confiança. Ela é de confiança. Mas, tipo assim, ela é meio estranha, saca? Tem que tomar cuidado. Mesmo. Toma. Ah, eu tô, eu tô, mano. Eu tô viciada em pegar kills, galera. Viciada. Ó. 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 Ha, 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 ha. Que isso, hein, maluco? Virou entre? De alpe para entre? Beleza. Finaliza. Agora sim. Agora nós jogamos o que a gente sabe.